Já penduraste o quadro novo na parede, Zé? Perguntou ela. E ele? Por falar em parede, precisamos de uma pintura nova. E ela? Zé, o que é que se passa contigo, Zé? Não andas a ver televisão a mais? O que será? Será que o Zé só quer renovar a casa ao melhor preço? Tinta plástica, duas vezes 15 litros, 16,90€. Quita antena parabólica digital, 49,90€. Ou será que o Zé quer, mas é um carro novo? No décimo aniversário do Bricomarché, renova a casa e enche a garagem. Ganha uma moto ou quatro por dia e um carro de três em três dias. Precisas de ferramentas? Tu nunca mexeste uma palha, Zé? Disse ela. E ele? Por falar em palha, tenho tratado o jardim. E ela? Zé, o que é que se passa contigo, Zé? Vai-me a sentar de comer ou cão? Será que o Zé só quer renovar a casa ao melhor preço? Motosserra Omelite, 40 centímetros cúbicos, 129,90€. Alimento para cão, 20 quilos, 8,45€. Ou será que o Zé quer, mas é um carro novo? No décimo aniversário do Bricomarché, renova a casa e enche a garagem. Ganha uma moto ou quatro por dia e um carro de três em três dias. Puseste o carro na garagem? Perguntou o Zé. E ela? Pus, Zé. E ele? Por falar em garagem, precisamos de uma porta automática. E ela? Oh, Zé, o que é que se passa contigo, Zé? O frio faz-te mal à cabeça. O que será? Será que o Zé só quer renovar a casa ao melhor preço? Automatismo para portão, 119€. Recuperador de calor, 229,90€. Ou será que o Zé quer, mas é um carro novo? No décimo aniversário do Bricomarché, renova a casa e enche a garagem. Ganha uma moto ou quatro por dia e um carro de três em três dias. Pum. Zé, continuas a deixar a roupa no chão, disse ela. E ele? Por falar em chão. Está na altura de mudar este movimento. E ela? Oh, Zé, o que é que se passa contigo, Zé? Anda, mas é a gente está aqui e isso deve ser fome. O que será? Será que o Zé só quer renovar a casa ao melhor preço? Pavimento flutuante, 4,90€ ao metro quadrado. Cozinha em cerejeira, 189€. Ou será que o Zé quer, mas é um carro novo? No décimo aniversário do Bricomarché, renova a casa e enche a garagem. Ganha uma moto ou quatro por dia e um carro de três em três dias. Boom.